É, e aí galera, beleza? Tá leco na área. Galera, esse é o canal TDR Gameplay. Tamo aqui de volta pro segundo vídeo da série de caba-rabo com o jogo infama, o Second Sun. E é isso aí, tamo aqui, a galera tá correndo pra todo lado, o bicho tá pegando. Então, acabamos de entrar aqui em Seattle e vamos pregar fogo na galera aqui, sem dó, no mercy. Deixa eu ver de onde é que eu vim aqui. Galera, é tenso agora, porque a gente só tá com a Fireball, só com aquela bolinha de fogo lá, com aquele tiro mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, é, opa, tem um, fazer o meu, minha ação do dia aqui. Ah, o controle tá com a bateria fraca, mano, brincadeira. Já vou ligar já, deixa eu só me esconder aqui. Nossa! É... Deixa eu ver. Pra atacar eles lá, galera, eu vou ter que ir por cima aqui. Vou fazer um parkour com o Delsen aqui. Vou por cima, porque é mais, é mais fácil de eu me defender, de eu me esconder, entendeu? Porque é muito, é muito D.U.P. lá embaixo, tá vendo? E eu tenho que destruir aquela instação, instação de transmissão ali, ó. Delsen, acessei o banco de dados da polícia de Seattle. No fim, o D.U.P. tem olhos e ouvidos em toda parte. Então vamos arrancar seus olhos e cortar suas orelhas. Achei você no meu GPS. Não está longe de um dos centros de comando móveis. Se conseguir destruir o centro, vai ser mais difícil rastrear em seus movimentos. Centro de comando móvel, certo. Mas com o que exatamente se parece isso? Deve ser uma unidade móvel, grande e bem armada, com portas laterais e equipamento de comunicação em cima. Bom, galera, ele acabou de falar daquela central de transmissão. Um thriller enorme com luzes e uns troços de metal em cima. Ok, certo. Deve ter alguns painéis de ventilação nas laterais. Se destruir alguns, o núcleo vai superaquecer e ficar exposto. Explodiram os painéis, entendi. Não é bom deixar as coisas guardadas. O maluco já está jogando bomba já. Não, eles estão voando. Eles voam, galera. Eles voam. Oh-oh, usei as últimas gotas aqui. Escorre, mano. Nossa. Não, eles não vão. Eles vão. Isso. Vamos. Eles vão. Então, vamos. O que é isso? Galera, minha mira tá muito ruim Vou acostumar de novo Então vem Escondeu né Nossa Caixão Eu nem sei onde é que tá vindo os tiros O mais incrível é que ele não ganha nenhum tiro Eles acertam todos os tiros Todos Tá Vamos ver galera, parece que tem Mais dois aqui só Ah Que mocai Bem e as bombas vão com muita energia a esconder vou ver Headshot filho, headshot não ganha ele não, vem cá nossa o que ele faz, pegou nossa cadê, cadê e aí o caminho nossa escondida aí atrás e aí o que ele sabe e aí e aí e aí e aí Estou sozinha, hein? Ai, acabou! Acabou, acertou para carregar, morreu, tá, vem cá, já era, galera, acabou, desliguei Lembre-se, localize o centro de comando móvel e destrua-o, deve facilitar um pouco as coisas Vamos libertar a galera aqui, o pessoal aqui, a central está ali, depois eu quebro essas coisas, né? Essa coisa está fazendo um pouco de trabalho. Já achou o gerador principal? Não, deve estar no topo. Atenção, violência detectada. Equipe de novo, ou seja, respondam. Já era. Primeira central de transmissão destruída, já era. Nossa, fechou o tempo. Nossa, esse cara não, velho. O cara só com a minigã, só. Sai, galera. Acho que eu prefiro os baixinhos. O cara só tem uma minigã, só. Definitivamente prefiro os baixinhos. Vamos, velho. Nossa. Não, velho, você tá louco. Para onde vem? Vamos, vamos. Não ensine. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Guilherme, pausa para fumar. Galera, fechou o tempo, deixa eu fugir. Uau! Tinha que pegar eles aqui de cima, porque lá embaixo sem chance. O cara é com a minigun, mano. O cara. Achei que está aí dentro. Ué, rendeu? Não. É, não sei já. Vamos fazer o lugar deles, daí a gente vai pra casa. E se não der certo, então é porque você estava errado, né? E aí a gente também vai pra casa. Deveio ter feito isso antes. Galera, deixa eu eliminar essas câmeras aqui. Porque eu tenho toque e eu tenho que limpar a área. Eu não sei. Eu não gosto de largar a coisa pra trás. Tem mais uma aqui. Aqui, achei. Foi muito legal o gráfico desse jogo, né? O V4 veio pra arregaçar mesmo, né? Ah, um drone. Tem um drone aqui. Sempre assim, mano. Não, Delson. Pega fumaça aí, velho. Eu vou escolher esses estilhaços aqui. Porque é com esses estilhaços aqui que a gente vai... É... Dar upgrade nos poderes, né? Salvar esse maluco aqui. Não, mano, quem é que tá pitando? Vai! E aí, tchau. O que mais tem que fazer aqui? Tem mais alguma estilhaça aqui. Aqui, ó. Tem mais uma base aqui, mas será que tem alguém? Acho que não. Não, mano, cadê? Boa, sim. Boa. Calma, galera. Tudo bem. Tudo bem. Ó, tudo bem, ó. Isso aí tem mais alguns estilhaços aqui. E você, grandalhão? Desabilizado, aí, titio. Cadê a minigun? Acho que eu sei porquê. Aqui tem mais uma parte, ó. É que o cara... Não, morreram mesmo. Bom, galera, é isso aí. Agora eu não sei porquê que não sumiu. Isso que parada aqui. Já peguei tudo que tinha que pegar. Já peguei tudo que tinha que pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui se dá pra gente dar algum upgrade aqui. Eu não sei. Eu acho que aquela estrela era pra sumir aqui dali, né? Início da missão. Enfim, galera, temos oito estilhaços aqui, ó. Não, o que que eu fiz, cara? Peraí. Tem que ir rápido e duplo no ar. Não, eu quero dar headshot. Não, eu quero dar headshot. Bom, beleza. Já deu um upgrade bacana, já. Galera, eu tô entranado com essa estrela que me sumiu daqui, mano. Parece que falta fazer alguma coisa. E você, grandalhão? Ah, entendi. Nem que isso pode ser fatal. Ah, merda. E aí, deu certo? Ah, não dá tempo de testar, cara. Tem dupes na minha cola por todo canto. Então, dá o fora daí. É, boa ideia. Bom, galera, entendi. Ah, agora sim, fechou a missão. É isso aí, vamos continuar. Eu tinha que ver se eu conseguia pegar o poder dele. Mas acho que não rolou porque ele não tem poder de concreto. Ele só... Só tem a armadura de concreto, né? Tá, Red, eu odeio perguntar, mas... Algum dos seus amiguinhos de azul sabe alguma coisa sobre esses núcleos? Parece que eles estão instalados por toda a cidade. O DP de Seattle tá de olho neles, já que o DUP se recusa a falar o que eles fazem. Mas... Você pode descobrir onde eles estão. Claro, como eu disse. Ótimo, eu preciso que você envie os locais pro meu celular. Quê? Pra você continuar a usar eles pra ganhar mais poderes? Esquece. Nossa, o meu próprio irmão quer que eu lute contra a ultra mega bioterrorista de todos os tempos com menos poderes. Olha, eu não disse isso. Então... Acho que eu não devia esperar. Ir direto até Augustine e acabar com isso de uma vez. Não sei o que vai acontecer. Tá, tá, entendi. Olha... Fica longe do Augustine e eu vou mandar aos que eu conheço. Valeu, Red, você é o melhor irmão de todos. Não, o melhor irmão do mundo teria te trancado em um armário e salmão bem pelo resto da tua vida. Não tenho certeza de ser um armário seguro condutor por muito tempo, mas valeu por querer me prender. Galera, quem que tá atirando aqui, mano, loucamente? Ah, Gambé, pelo amor de Deus, né? Tá me tirando, né? Que você vai ficar... Hum... tem uns pares de drones pra me pegar galera, eu vou fazer depois eu saio recolhendo esses drones aqui o que que eu vou fazer? aqui tem uma área enorme que eu não vou mexer com isso aqui agora porque é tenso onde tem esses dupes aqui, é onde tem aquelas aquelas carretas de transmissão, igual a destruir, a primeira ali nessa primeira missão então eu vou nessas aqui, nessas estrelinhas que é onde tem aquelas aquelas bases menores assim, que o Delsin consegue pegar poderes delas, então eu vou nela e já faço essa esse check, esse check aqui esse checkpoint aqui vamos ver esse checkpoint do dup vamos lá vamos sair louco tacar fogo nessa galera vou pegar esses drones, vou isso fica meio fácil fácil sim né cadê? cadê? ah é assim que a lei marcial funciona você controla a cidade e as pessoas quebrando eles primeiro é bem, exércitos de ocupação são uma merda é melhor você não falar isso alto por enquanto olha aí vou começar logo não nossa o carro não tem pé não mano Cadê você, cara? Tá, vai, some. Beleza. Vou mobilizar esse cara aqui. Ó o caminhão passando ali. Tem que dar um... Nossa, mó bigué, cara. Se não desse um monte de carinha daqueles caminhões ali. Nossa, os caras virem aí, mano. Eles viram, né? Ei, Red, aqueles núcleos de transmissão que vimos no caminho devem ter rachado... Nossa, os caras virem à frente aqui, mano. Esse aqui tá vedado bem firme. Duvido que o D.O.P. vai deixar que você pegue as chaves emprestadas. Então é melhor não é quebrar. Não, eu matei. Ah, que bom que eu acabei de ganhar umas habilidades malucas de força. Essa galera tá vindo em peso. Deixa eu pegar logo aqui o poder. Que eu acho que a gente vai ter bomba agora. Agora o bicho pega. Agora o tempo fecha pra ele. Bomba? Não, é legal esse aqui. Oh, isso vai ser incrível. Nada mal, hein? Cuidado aí embaixo. Cadê? Tão aí? Um toma. Já era, caboclada. Cadê? Cadê você? Entendeu? Entendeu? Cadê? Ah, você tá aí? Não tem mais um, né? Cadê? Cadê? Agora é. Comião dos D.O.P. Comião deles tá ali, ó. Nossa, um drone na minha cabeça aqui, ó. Escondeu. Tá, vamo lá. Vamo pra aquela... Que é aquele... Cadeadinho ali? Muito louco fazer isso aí aqui, né? Ah, é aquela galera que tá presa. Tá, vamo subir dessa. Sobe, sobe. Vamo ver, tem um aqui que é o mais perigoso. Tem aquele maluquinho aí que é de boa. Toma, mano. Toma. Ah, mano, você não rendeu, não? O cara tá atirando de doze, cara. Para de se mexer, brother. Verda. Eu vou mobilizar isso aqui. Isso aqui eu já pego esse núcleo aqui. Essa aqui são as tal das bases de checkpoint, né? Que eles... Que eles checam o pessoal quem é... Bioterrorista ou quem é... Cadê o carinho? Ou quem é condutor. Já detecta ali já. Então é alguns lugares específicos da cidade que tem isso aí. Esses checkpoints do EOP. Então a gente tem que destruir todos. E, meu, e é legal pro caramba. Bom. Galera, é isso aí. Acho que a gente evoluiu bastante. Já... Já... Fizemos um progresso legal. Já evoluímos o personagem aí. Com mais dois poderes aí. No próximo vídeo, talvez eu... Eu vou tentar fazer essa área aqui, ó. Né? Onde tem esses checkpoints aqui. E onde tem essa base de transmissão aqui. Eu vou tentar fazer essa área aqui. E recolher esses drones aqui. E... Agradeço a todos aí por... Por... Por estar acompanhando a série aí. É... Não percam os vídeos. Acompanhem aí. Se inscrevam no canal. Vocês recebem por e-mail aí os vídeos novos. O link dos vídeos novos. É... Dá um curtir no vídeo. É... Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos. Dá uma força pra gente nesse começo de canal aí. É... Que isso é uma injeção de ânimo pra que a gente possa continuar trazendo aí... É... Conteúdo de qualidade pra vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e... Falou!